Como é que se mete? Ensina-me. Sport. E sport mais. Se quiseres ter os motoradores desportivos, sabe? Pronto, agora mando eu, é isso? Agora mandaste-me. Então pronto, vamos lá dar, posso lhe dar uma gasada? Podes, fazer o que quiseres. Bora lá! Ah bom, agora mando eu! Que massa! Agora já corta! Agora corta! Agora já corta! Agora já faz um rrrr! Rrrr! Super! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Wow! Ahahahah! Estás com medo? Não estou habitado a andar à pendura! O pessoal diz, olha pá, os teus penduras borram-se todos. Às vezes nem é a questão da velocidade que um gajo vai, é mesmo o facto de ir à pendura. É o facto de ir à pendura mesmo. Eu à pendura sou um burlado, primeiro.